L3 corre Vocês me pegaram olhando pra ver onde era o L3 né Eu queria ter que fazer de um jeito meio Disfarçado mas não deu certo Foi tipo L3 Duelo se dar um grande importante para cada um dos meus Mas o que eu construí um virtual simulator de um chamado de um comentário É um forte Não é uma coisa melhor Você usou o tanto Seu relatório E esse card Obrigado.